Música Julgamos esse capítulo extremamente importante para o todo professor que busca diversificar seus métodos de ensino. Prezado estudante, por inúmeras vezes você deve ter vivido situações em que seus professores utilizavam aulas expositivas como sendo a única prática possível para desenvolver a sua aula. Bom, possivelmente em vários momentos tenham ficado chatas gerando um desconforto a você que possivelmente sentiu-se desestimulado em participar das aulas. Lembre-se, durante nossas reflexões no caderno de estudos procuramos mostrar a você que a prática de ensino do professor é muitas vezes um reflexo de sua formação. Aqui iremos ressaltar alguns instrumentos metodológicos que poderão auxiliar na prática de ensino do professor e, ao mesmo tempo, contribuir para que o professor não perceba na aula expositiva o único procedimento de ensino possível na construção do conhecimento. No entanto, gostaríamos de registrar que as aulas expositivas são necessárias e muitas vezes desejadas pelos estudantes. Dessa forma, não devemos olhá-la com preconceito. Vamos ouvir o que o professor Janis Tomelin tem a dizer a respeito disso? No meu entendimento, a aula expositiva é uma das práticas mais utilizadas pelos docentes ainda hoje. É importante registrar aqui que a aula expositiva não é um instrumento metodológico anacrônico e, tampouco, autoritário, arbitrário por si mesmo. Do ponto de vista da prática, não é. O que ocorre é que muitos docentes, nas suas exposições, esquecem de chamar, de cativar, de convidar e envolver os estudantes para um diálogo, para uma dialogicidade e para uma ação que culmine não só no monólogo onde o professor fala, por ele mesmo e para ele mesmo, mas que ele converse com, que ele faça trocas, que ele promova a construção colaborativa do conhecimento. Dessa forma, entendemos que a exposição oral deve ser norteada por uma linguagem que instigue a participação do público. Nesse sentido, ela precisa ser sedutora, convidativa, com a utilização de expressões que refletem o cotidiano e que promovam uma reflexão crítica e significativa sobre os valores e conceitos que possuímos, às vezes até como verdades inabaláveis. Nesse caminho, as aulas expositivas abrem espaços para exposições dialogadas onde o professor, a pessoa autorizada, media as situações de construção do conhecimento com a participação de experiências e conhecimentos de seus estudantes. A sala de aula torna-se, assim, um espaço polifônico. Claro que, para isso, o professor precisa conhecer a fundo a matéria, levar em conta o tipo de auditório e usar apontamentos para fazer um bom uso dos recursos audiovisuais. É verdade, professor Janes. É impossível o sucesso em nossa prática sem conhecermos a fundo nossa matéria ou deixarmos de considerar nosso auditório. Sem dúvida que esses são critérios básicos e indispensáveis para uma proposta de aula expositiva dialogada. Então, sempre que possível, o professor deverá diversificar seus métodos. Por isso, sugerimos seminários, simpósio, fórum, dramatização, estudo de caso e também estudo dirigido. Mostraremos de lembrar que esses instrumentos servem para orientar o professor na sua prática diária. Na verdade, são técnicas que, quando bem aplicadas, contribuem para uma prática docente objetiva e reflexiva, servindo também para articular os conteúdos de uma determinada disciplina e outros ramos do saber. Portanto, esses instrumentos não devem ser utilizados para substituir as aulas expositivas. Ao contrário, são instrumentos que podem nascer nas próprias aulas expositivas. Nunca devem ser utilizados sem objetivos e propósitos claros, pois, caso contrário, tornam-se instrumentos geradores de discussões não muito distintas das do senso comum, ou seja, o conhecimento aparente que temos das coisas.